Olá, estudantes! Eu sou a professora Luciana e hoje estamos aqui para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Antes de iniciarmos, vocês devem preparar o espaço para acompanhar essa aula. Higienizem as mãos com água e sabão ou álcool com gel. Hoje vou convidá-los para uma viagem. Será que vocês conseguem adivinhar para qual lugar nós vamos? Vou apresentar algumas imagens para que vocês tentem descobrir de onde elas são. Olhe bem essas imagens. Vocês conseguem descobrir onde fica essa praia? E essas casas coloridas, onde será que fica? Essa é mais uma foto desse lugar misterioso com construções imponentes. Essa imagem aérea é de uma cidade e nela conseguimos observar um estádio de futebol. Vocês imaginam qual estádio é esse? Gostam de futebol? Sabem identificar? E nessa última imagem, em qual será o lugar do mundo que nós podemos cruzar com um elefante atravessando a rua? Conseguem identificar o lugar? São imagens da África do Sul, um país que está localizado no extremo sul do continente africano. A África do Sul é caracterizada pela diversidade das formas das paisagens e sua cultura é muito diversificada, marcada pelos diferentes povos que formaram o país. O território possui 11 línguas oficiais, fóruns de aletos e diversas práticas religiosas. Agora vamos identificar cada uma dessas imagens. Aquela imagem aérea é de Joanesburgo, conhecido como Soccer City, que foi palco da abertura e da final da Copa do Mundo de 2010. Então aquele é o estádio de futebol. Ao lado nós temos aquela linda praia e aquelas casas coloridas que são da cidade do Cabo. O elefante atravessando a rua é do Parque Nacional Krieger e trata-se da maior reserva no continente africano em que é possível encontrar o Big Five, ou seja, os cinco grandes animais, leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo, além de outras inúmeras espécies da fauna e flora regionais. E por fim nós temos Porto Elizabeth, que é uma cidade portuária, ou seja, que tem embarque e desembarque de navios. Vocês sabem identificar no mapa mundo onde fica o continente africano e a África do Sul? E será que vocês conseguiriam também identificar onde fica no mapa o nosso país, o Brasil? Vejam lá. Nesta imagem podemos observar o nosso país e, logo ali, a África do Sul. Nesta próxima imagem podemos observar a parte do continente americano e o continente africano onde estão localizados os países que acabamos de ver. E com a seta amarela está sinalizado o nosso país, o Brasil, e o país da África do Sul. Entre os dois países nós temos o Oceano Atlântico. E agora vamos ver mais especificamente o continente africano e a África do Sul, que está destacado ali ao lado em vermelho. Observando o mapa podemos perceber que o continente africano é muito grande, não é mesmo? Vocês saberiam dizer quantos países formam o continente africano? Olhem lá na tela, observem a imagem e tentem descobrir. Será que são 10, 20, 40, será que mais? Na verdade, o continente africano é composto por 54 países. Vocês perceberam que aparece um pedacinho em verde logo ali embaixo? Um pouco mais afastado? Aquele pedaço é uma ilha. Essa é a ilha de Madagascar. Acredito que vocês já ouviram falar, porque ela tem o mesmo nome de um filme bem conhecido. Agora vamos para mais uma atividade. Peguem os materiais que vocês costumam usar para anotar as atividades das videoaulas. E registrem o nome da nossa aula, a data de hoje e o título. Famílias e Direitos Humanos, a data de hoje, número 1. Registrem em seu caderno. A África do Sul é um dos 54 países do continente africano. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e já volto. E aí 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 Agora que já sabemos onde fica localizada a África do Sul, Trouxemos um dos símbolo, destes países, que é a bandeira. Vocês sabiam que as bandeiras começaram a se disseminar na Idade Média, ou seja, muito, muito tempo atrás, e que uma bandeira é um símbolo bastante representativo de uma nação? Muitas vezes seu conteúdo representa a história, as lutas, as convicções e a esperança de um povo. Na imagem que temos da bandeira do nosso país, o Brasil, e nós temos também a bandeira da África do Sul. As cores da bandeira do Brasil representam o verde das matas, o amarelo das riquezas, o azul do céu e dos rios, e por fim o branco, que representa o desejo pela paz. Agora vamos descobrir o que representa a bandeira da África do Sul. A forma de Y da bandeira tem um significado bem importante. Quando vemos a letra Y, percebemos que as linhas opostas, ao se encontrarem, começam a percorrer o mesmo caminho. Levando em consideração o fim do Apartheid, o símbolo carrega a ideia de que brancos e negros, inicialmente separados em um determinado momento, se unem para caminharem juntos. E vocês viram as cores dessa bandeira? Vamos entender o que elas significam? Vermelho significa o sangue do povo. Azul representa o céu. Preto e branco representam as pessoas negras e brancas. Verde simboliza a terra da África do Sul, coberta pela rica vegetação. E o amarelo representa o ouro, que é muito presente no solo sul-africano. Agora a gente tem um pequeno desafio. Na próxima imagem, eu vou trazer para vocês várias bandeiras, que são de diversos países. E o desafio de vocês é encontrar a bandeira do Brasil. Eu vou deixar aí um tempinho bem curto. 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 E aí, acharam? Tenho certeza que vocês conseguiram. Olhem lá onde está a bandeira. E agora, continuando esse desafio, vocês terão que identificar a bandeira da África do Sul. Mais um tempinho. E aí, vamos lá. 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 Todos conseguiram? Vamos ver onde está? Ali. Ah, esse desafio foi bem tranquilo. Agora, vamos lá. Agora, vamos para mais uma atividade. Registrem lá no material que vocês registraram o número 1, agora a atividade de número 2. Vejam lá. Número 2. Desenhe em seu caderno a bandeira da África do Sul. E aí, vamos lá. 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 Vamos conhecer mais sobre o país africano? Quando falamos de África do Sul. Não podemos deixar de falar de Nelson Mandela. Nascido na África do Sul. Nelson Mandela, ou Madiba, como era carinhosamente chamado, foi um grande líder que lutou pelos direitos de um povo. Sua luta foi contra a discrimina. Sua luta foi contra a discriminação sofrida pelos negros e seu desejo era que todos na sociedade fossem iguais em direitos e responsabilidades. Mandela enfrentou vários desafios. Mandela enfrentou vários desafios, porém nunca desistiu. Conheçam um pouco mais da história do Madiba com o livro Vovô Mandela. Vovô Mandela. Vovô Mandela. Um dia, Zaza e Zaza e Zaza e Zaza estavam brincando na casa da Vovó Zinzi, quando acharam uma fotografia. Era de alguém de quem eles se lembravam muito bem. Olha, Vovó, a gente achou uma foto do Vovô Mandela. A senhora pode contar a história dele de novo? Mas é claro. Como vocês sabem, o Vovô Mandela era meu pai, mas ele foi preso quando eu tinha só 18 meses. Por que o Vovô foi preso? Ele foi preso porque estava lutando contra o Apartheid. O Apartheid era uma lei na África do Sul que separava as pessoas negras das pessoas brancas e que dizia que as pessoas brancas eram melhores. O Vovô lutava para que todos nós fôssemos iguais. Sabem quando a gente diz que alma não tem cor? Que temos cores diferentes, mas por dentro somos todos iguais? Uhum, era para a TV ter isso que o Vovô Mandela estava lutando. O Vovô teve que passar o aniversário dele na prisão? Sim, e ele não podia dar uma festa. Nós tínhamos que comemorar por ele aqui fora. A Bisa ainda tinha o bolo de casamento deles, que não tiveram tempo de cortar quando se casaram. Todo ano, no aniversário do Vovô, a Bisa pegava o bolo, acendia uma vela e fazia uma oração. Vovô, onde a senhora estava quando ele foi preso? Eu fiquei em casa, no distrito de Soweto, com a Bisa e minha irmã Zenane. A senhora gostava de lá? Era difícil. Nós não podíamos morar nos mesmos lugares que as pessoas brancas. E as nossas casas, nossas escolas, os nossos hospitais, não eram tão bons quanto os delas. E quando os negros diziam que isso não era justo, a polícia era muito dura. Mas por que as pessoas brancas começaram a deixar triste a vida de todo mundo? Porque as pessoas brancas foram ensinadas, na colonização e no Apartheid, a odiar. Disseram a elas que eram melhores que as pessoas negras. Elas deixaram a vida de vocês triste também? Sim, respondeu a vovó Zinzi. Toda vez que a Bisa nos mandava para a escola, a polícia do Apartheid vinha e nos expulsava. Mesmo que mudássemos nossos nomes e fingíssemos que éramos outras pessoas, eles nos encontravam. Então, quando eu tinha cinco anos e Zenane seis, algumas pessoas muito bondosas nos ajudaram a ir para o colégio interno na Zuazilândia. A gente só vinha para casa nos feriados para ver a Bisa e o restante da família. Que triste! Zinzi, não precisa ficar triste. Sabe o que a Bisa costumava nos dizer? Ela dizia, não quero ver vocês chorando, porque aí o inimigo vai ficar feliz. Quero ver vocês fortes, precisam manter a cabeça erguida. A Bisa e o vovô Mandela eram pessoas fortes por causa do jeito como foram criados. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Onde a Bisa nasceu? O inimigo Mandela nasceu em Bizana, que fica perto da Costa Selvagem. A Bisa é do povo Pondo, que gerou os melhores guerreiros da história. O vovô vem do povo Tembu. Os dois pertencem à Realeza. Uau! Realeza? Sim, disse a vovó Zinzi. Onde o vovô Mandela cresceu? Bom, ele nasceu na vila de Meveso, mas cresceu em Cunu. Eu já fui lá. É verdade. Durante a infância, o vovô morou em uma casa tradicional, feita de barro e com telhado de palha. Ele precisava pegar água no rio e cozinhar em potes na fogueira. Mas as lições que aprendeu com os mais velhos moldaram o homem que ele se tornou. Um homem que foi capaz de perdoar todas as pessoas que fizeram ele, sua família e seu povo sofrerem. O vovô foi para a escola igual a gente? Sim. Quando ficou mais velho, estudou o direito. Ele queria aprender como fazer justiça para a África do Sul. O que é justiça? A justiça trata dos direitos das pessoas. Significa que é preciso perguntar, o que é certo para todo mundo? O que é justo? O vovô não achava justo o que estava acontecendo na África do Sul. As outras pessoas também queriam justiça? Sim. O vovô não era o único que achava o apartheid errado. O mundo inteiro dizia que aquilo era cruel. As pessoas negras não gostavam do jeito como eram tratadas. As pessoas negras ficavam com vontade de lutar quando as pessoas brancas diziam que elas eram menos, não eram boas do bastante. Pensavam que se o vovô e a Bisa podiam lutar e até ir para a prisão para conseguir injustiça, então elas também poderiam ir. Por que o governo fez o vovô ficar na prisão por tanto tempo? Eles o mantiveram na prisão, contando que ele ficasse cansado e que desistisse de lutar por seu povo. Mas o vovô não desistiu e eles esperavam que o povo se esquecesse do vovô e daquilo que ele defendia. Mas o povo não esqueceu. A Bisa, eu e muitas outras pessoas, continuamos a lutar pela liberdade. Todas essas pessoas mantiveram vivo o espírito do vovô. O vovô tinha um plano para fugir da prisão? Não, ele nunca tentou fugir. Ele queria ficar na África do Sul para lutar por seu povo. Ninguém ia forçá-lo a deixar seu país. Era importante que as pessoas soubessem que ele estava lá. O vovô sabia que no mundo inteiro as pessoas faziam cada vez mais pressão para que ele fosse libertado. E um dia, o vovô foi libertado. As pessoas ficaram felizes? Elas ficaram muito felizes. Tomaram as ruas quando saímos de carro da prisão. A volta do vovô até Soweto demorou muito, porque todos os caminhos estavam bloqueados. Caiu uma chuva pesada, mas as pessoas tinham dormido na rua só para vê-lo. Houve muita dança e muita cantoria. Todos estavam muito felizes. Todo mundo, perguntou-se o Helene. Todos os sul-africanos, negros e brancos. E o que o vovô fez quando virou presidente? A primeira coisa que fez foi unir os sul-africanos. Ele lembrou a todos que éramos iguais e que por isso estávamos lutando para que vivêssemos lado a lado. Ninguém era melhor do que ninguém. Ele garantiu que todos pudessem ir à mesma escola, que todos pudessem morar onde quisessem, que todos pudessem ir aos mesmos hospitais. Então, o apartheid tinha acabado? Isso mesmo. E sabe como ele fez isso? Convidou seus inimigos para se sentarem com ele, dividirem a mesma mesa. Deve ter sido bem difícil. Mas, vovozinhos e tinha uma pergunta para os dois. Vocês sabem o que significa Ubuntu? Acho que eu sei. Quer dizer, eu sou porque todos somos. É nisso que acreditamos enquanto povo africano, em tratar as pessoas do jeito que nós queremos ser tratados. Foi isso que inspirou o vovô a lutar por seu povo e também o ajudou a perdoar os seus inimigos. Emocionante a história do Mandela, não é mesmo? Agora vamos fazer um jogo. Eu vou colocar na tela a imagem de Nelson Mandela e vou deixar um tempo para vocês observarem bem todos os detalhes dela. Após esse momento, vou fazer algumas perguntas para vocês. Prestem bem atenção. Preciso ver a capacidade de observação, hein? Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí Então, me digam, quantas crianças aparecem na imagem? Vocês lembram? Conseguiram contar? Vamos descobrir juntos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tenho certeza que vocês conseguiram. Mais uma pergunta. Qual é a cor da roupa ou dos uniformes que as crianças estão usando? Vermelho. Agora, eu quero que vocês me digam quantas crianças usam brinco. Vamos ver, então? Uma, duas, três. E agora, a última pergunta. Qual é a cor da poltrona onde Nelson Mandela está sentado? Muito fácil, né, gente? Vermelho. Então, essa foi a aula de hoje. Ficamos por aqui e nos vemos em breve. Até a próxima. Gente, gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Não é muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número dois. O alto abraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu pra entender? Jeito número três. A dancinha sincronizada. Esse é só pra quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número quatro. O jeito que você inventar. Vale qualquer coisa. Vale tudo junto. Vale soltar a imaginação. Só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a quatro passos bem grandões dele. Obrigado.